Abertura 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 O que é isso? O que é isso? Olá! Jesus, levanta-te, olha! O que é, né, Matheus? O que é, né, Matheus? O que é, Matheus? O que é? O que é, Matheus? É, Matheus? É, Matheus? Aqui é o melhor, se eleve lá ca- Tchau, tchau. Angélica. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.